vertical stand sold separately quer deixar de pé tem que pagar a extra setecentas doletas novembro sete cara quanto é que tá o playstation 5 normal tá mas vem cá é que é assim ó sinceramente eu não tô entendendo qual que foi a lógica de lançar esse videogame quanto que tava o playstation 5 o playstation 5 normal 500 dólares correto esse aqui é 700 era 400 ou 499 350 não não pode ser 350 dólares o playstation 5 é 400 dólares o playstation 5 maníaca nossa velho aí mas daí aumentou tudo isso cara sinceridade sinceridade eu já achava o playstation uma parada né né eu já achava uma parada meio meio que sem sentido cara eu não sei assim tá me cheirando a flop tá me cheirando a flop tá 500 dólares o playstation no paraguai cara assim assim eu gostaria que tivesse lançado fazer cara vai ter aqui o god of war 1 remaster exclusivo para o playstation 5 pro aí ia vender aí ia vender para cacete porque tipo a nintendo a nintendo lançar um console novo a gente não faz o nintendo switch 2 vocês não acham que a gente vai vir com o nintendo switch 2 assim ó você pode jogar o mario do nintendo switch normal você pode jogar assim cara eu não sei cara eu gostaria que tivesse algum lançamento junto com o console entendeu brcs2 já fez vídeo disse que vale a pena é claro se eu fosse ganhar um da sony eu ia falar que vale a pena também tá ligado se eu fosse ganhar não apenas o console mas também todos os jogos que for lançar para ele também fala que vale a pena assim eu realmente eu não sei eu não sei comentem vocês eu tô por fora do 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 mercado do playstation 5 o que eu vejo como playstation 5 sinceramente eu vejo que o playstation 5 é uma ferramenta de early access ele é uma ferramenta para você jogar antecipadamente os jogos que vão vir para aparecer depois porque olha só eu tô jogando eu tô jogando agora o forbidden west tá eu tô jogando agora o orison forbidden west ó porque eu tive que esperar eu tive que esperar o o o forbidden west mais de um ano para ele vir para pc show o cara que tem o playstation 5 já jogou lá atrás já jogou mais de um ano atrás então eu vejo que o playstation 5 para criadores de conteúdo para quem vai fazer live stream para quem vai jogar ele é legal porque você acaba jogando antes sentindo essas coisas que eu tô sentindo agora jogando antes os jogos que eu tô jogando agora hatch tem crank hatch tem clank acabei de comprar também o pessoal que já tinha já tinha o precisãozinho já jogou lá antes já viu lá o ssd carregando rapidinho para falar entendeu então eu não sei eu fico sem saber o que falar sobre o playstation 5 pro porque me parece que é uma compra difícil de ser validada pelos jogos que ele tem sacou tipo assim quais são os jogos hoje os exclusivos de playstation playstation 5 que você vai comprar e tem apenas no playstation 5 é o que é o demon souls é o o o grand turismo 7 é o the last of us parte 2 e aquele agora astrobot aquele joguinho lá que é para ser o o o mario da sony é esse são quatro jogos são esses quatro jogos o o console hoje tá quanto no brasil três mil três e pouquinho esse aqui deve chegar então a cinco cinco e pouco eu não sei cara com cinco mil reais cinco mil reais irmão cinco mil reais tá cinco mil reais sem nenhum jogo eu pego um eu pego um nintendo switch eu pego dois controle dois controle pro do nintendo switch tá o nintendo switch estava mil e oitocentos aos controle prota novecentos pila vou botar quatrocentos e cinquenta quanto cada controle por dar dois e setecentos aqui tá agora você pega ali vamos pegar quantos joguinhos jogos daqui dá mais uns cinco joguinhos dá cinco jogos do suíte dá cinco jogos bons os cinco melhores jogos para pegar ali entendeu sei lá o mario maker 2 o zelda sei lá o super smash bros eu não sei sabe ou esquece o andré tendo suíte coisa de otário então tu pega o xbox pega o xbox e assina o game pass por 10 anos o que que eu quero falar para vocês é me parece muito difícil a gente conseguir validar a compra de um playstation 5 normal quem dirá de um playstation 5 pro você tá entendendo esse é o meu problema com o lançamento do playstation eu achei que ia ter algum jogo não ó vai ter um jogo aqui junto com ele né vai ter aqui um outro jogo né o que que mais aparece aqui no final o que que aparece mais aqui no final nada acabou aqui fica 30 segundos a tela preta é sério mesmo ficar fica 30 segundos a tela preta é realmente isso cara eu não sei cara para mim me parece uma parada me parece um negócio que não não valeria a pena tá mas posso estar errado gostaria de estar errado cara eu quero mais gente jogando videogame eu quero mais gente jogando jogos eu quero mais gente participando desse universo e ponto final cara eu quero isso eu quero mais gente se divertindo com o meu hobby preferido que é jogar joguinhos entendeu e diferente se for no play no nintendo switch no xbox no diabo a 4 sabe qual é o grande problema disso o grande problema disso é o seguinte né cara vai chegar os caras tá falando em 4k 60 né 4k 60 vale lembrar que a gente tá jogando 4k 60 no pc há 10 anos né mas olha só o pessoal tá falando em 4k 60 vai tendo com o suíte 2 o suíte 2 a 1080p 60 agora todos os jogos do suíte que rodavam em 720p 960p tem alguns jogos de suíte que rodam em 1080p né mas agora todos os jogos do suíte vão rodar em 1080p 60 cara você tem noção se a nintendo fala seguinte pessoal todos os jogos de suíte 1 vão rodar no suíte 2 a 1080p 60 irmão acabou o mercado de jogos acabou o mercado de console vai todo mundo comprar porque é uma das paradas que tira do sério é tu jogar jogos no suíte tu jogaria um sei lá aqueles jogos de rpg que eu jogo ali loucos tá ligado é 30 frames travado é uma pica irmão se botasse full hdcc nossa senhora irmão acabou acabou o mercado acabou o mercado de jogos no mundo entendeu é o xenoblade xenoblade chronicles eu ia falar que eu jogo ali bairro dá 30 frame é frustrante demais aí e dublagem cuia ó zelda tem no pc 4k emulado e com dublagem puriá é aí não tem como bater mesmo né cara mas não adianta cara nintendo vai lançar uma merda do jogo vende 20 milhões de cópias qual o jogo de playstation que vendeu 20 milhões de cópia nos últimos anos qual foi o último jogo de playstation que vendeu 20 milhões porra no no nintendo switch cara esses dias eu vi que o mario rebe aquele mario rebe 2 2 vendeu 12 milhões e foi um fracasso eu vi os cara falando assim ó mario rebe 2 foi um fracasso porque vendeu só 12 milhões de cópias o cara 12 milhões de cópias é sonho de consumo de de todas as empresas do mundo cara o kong cara bateu recordes e records e bateu 10 milhões em uma semana entendeu para números da nintendo seria um fracasso seria um fracasso é complicado é o complicado tudo bem cara tudo bem espero espero não trazer negatividade dos fanboys aí de de playstation 5 até até porque eu não ligo para o playstation 5 gostaria que fosse bom gostaria que fosse bom benefício fosse bom gostaria que tudo isso valesse muito a pena sinceramente